Drava na bica, livro! Trava na bica, trava que trava que trava Trava na bica, trava que trava ela Trava na bica, trava, que trava a bica Agora treme tudo, filho Travou, travou, trava que trava que trava Fica! Trava na beira, trava que trava que trava Fica! Cara do quei dessa site, hein? Vem! É, não paga funk, caras novinhas se excitam Para as posições, eu tô É, não paga funk, caras novinhas se excitam Para as posições, eu tô É, não paga funk, caras novinhas se excitam E eu tô sozinha, de duque de filha Tá ligado ou não? Tá ligado ou não? Tá ligado, tá ligado? Trava na beira, trava que trava Fica! Trava na beira, trava que trava que trava Fica! Fica! Vem me tirar Travou, travou, trava que trava Fica! Trava na beira, trava que trava Fica! Subinga, capa lá que vai na fúria Fica! 0, 7, 1, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5 Sacra Produções Tá ligado ou não? Tá ligado ou não? Tá ligado ou não? Tá ligado ou não?